Agora a Secretaria da Fazenda aqui no município de Santa Rita do Araguaia passa a atender no prédio da Prefeitura Municipal. Tendo em vista que eu, servidor público municipal, precisar dar suporte em outras atividades também para o município e na Prefeitura. Então, para otimizar esse trabalho, essa logística, nós estamos trazendo a Cefaz para a Prefeitura Municipal. Com essa mudança, o horário de atendimento também vai mudar? Sim, a gente vai estender mais o horário de atendimento, que passa a ser de sete e meia da manhã até onze e meia e depois das treze e trinta até as dezessete e trinta horas. Quais são as principais atividades desenvolvidas pela Cefaz aqui no município? Hoje a Cefaz atua não somente na parte de emissão de notas de gado, como o pessoal pensa. Hoje a Cefaz também auxilia no processo de ITCD, aquela pessoa que tem o seu terreno, que ganhou um terreno de doação ou alguma doação de bens, de espólio, de falecido, ou de doação de algum parente. Então, nós fazemos esse trabalho, desse recolhimento, desse imposto, que é necessário para a escrituração de terrenos. Fazemos também o trabalho de emissão de autuações de IPVA, de ICMEs, pessoas que foram autuadas, que estão com pendência, pendência junto a Cefaz. Nós fazemos também esse trabalho de orientação, como que ela pode fazer para sanar essas pendências, como que ela pode renegociar, quais os caminhos que ela precisa seguir. Bem como aquelas pessoas que estão abrindo uma empresa agora, documentações necessárias para poder fazer sua inscrição estadual, regularizar a sua situação junto ao Estado. Então, todo o trabalho que envolve a área fiscal no Estado de Goiás, a Cefaz em Santa Rita dá esse suporte, dá esse direcionamento para resolver essas pendências. A população já pode procurar a Cefaz aqui na Prefeitura, que já está funcionando? Já está funcionando, hoje estou atendendo aqui na Prefeitura. Pode procurar na recepção ali com a DENID, ou também na sala da comissão de pregão e licitação, onde eu vou estar dando suporte também. E continuamos com o atendimento normal, a toda a comunidade, a todos que necessitarem. Pode vir aqui à Prefeitura, nos procurar, estaremos à disposição para poder estar ajudando no que for necessário. E existe algum telefone para contato também? Se o telefone muda, passa a ser o 3635-700, que é o da Prefeitura, ou temos o celular também, pode ficar à disposição em caso de dúvidas, que é o 669-9938-0794. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer coisa que seja necessária, estamos à disposição nesses dois meios de comunicação.